Música Quem é a Liana? É uma pergunta difícil, né? Mas eu poderia dizer que a Liana é alguém que não faz uma separação entre arte e vida. Eu acho que essa é uma definição bem boa para mim. Às vezes a pessoa é, na vida, um pouco diferente daquilo que é na arte, mas eu me confundo muito. Eu acho que o meu trabalho é a minha vida e a minha vida é o meu trabalho. É quase uma autobiografia aquilo que eu faço. Eu, quando pequena, eu transitava por isso. Transitava pela música, pela poesia, pelo teatro. Tive uma formação de educação muito rica no colégio americano e isso me foi entregue assim como um presente na vida. E eu continuo fazendo isso até hoje. Eu, aqui no Sul, fui a primeira, a pioneira em trabalhar com as tecnologias. Eu não sei te dizer exatamente como é que começou, mas um dia eu resolvi comprar um computador e comprei direto um Macintosh, porque quem trabalhava com imagem era bom trabalhar com Macintosh. E eu comecei a manipular o computador e comecei a ver que aquilo era um mundo muito rico e iniciei a trabalhar com as imagens digitalizadas. Mas eu não vejo nenhuma diferença entre essa técnica tão avançada com qualquer outra técnica. Eu não vejo diferença em trabalhar com um lápis, em trabalhar com um pincel. Inclusive, o computador, ele traz muitas coisas teóricas e conceituais até da Idade Média. Nós trabalhamos com layers que são exatamente aquilo que a Idade Média fazia. A profundidade era uma sobreposição de camadas. A pintura é uma sobreposição de camadas. As veladuras na pintura são elementos que a gente utiliza para conseguir cores e nuances. E é isso que a gente faz com o computador. As pessoas têm uma ideia da tecnologia como um bicho de sete cabeças, mas têm que entender que o nosso raciocínio e o nosso impulso criativo, ele é o mesmo. A única coisa que nós usamos são meios diferentes para materializar aquilo, a nossa sensibilidade. Eu, às vezes, formo um conceito na minha cabeça e vou atrás disso. Então, é realmente, assim, alguma necessidade momentânea, algo que me instiga diante da vida, e aí eu vou buscando. A poesia é algo, assim, muito especial na minha vida. Eu tomei contato com a poesia também desde muito cedo e ela me acompanha, assim. Eu tive um professor também sensacional no Colégio Americano que se chamava Fernando Miranda. Ele dava língua portuguesa, mas ele só deu literatura. E aí eu acho que uma das poetas que mais me influenciaram foi Cecília Meirelles. A partir dali eu comecei a escrever, escrevia como um adolescente, com a necessidade de colocar os sentimentos para fora, mas chegou um dado momento que eu resolvi fazer a coisa seriamente. E aí fui atrás do Armindo Trevisan. E ele já tinha sido meu professor na arquitetura, professor de história da arte. E aí eu liguei para ele e ele disse para mim, pode vir na minha casa, só que tem um pequeno detalhe. Tu tens condições de receber críticas? Eu disse, certamente. Ele disse, então tá, porque eu já perdi muitos amigos. Aí eu fui com todas as minhas poesias e ele, então, trabalhou em cima das poesias, mostrando o processo de trabalho dele. Então, poesias que tinham 30 versos ficaram reduzidas a 5. Então, eu vi a importância do essencial na linguagem, a importância do traço com a linguagem. A partir daí eu estudei 10 anos para colocar um livro, para publicar um livro. Quem me ajudou muito foi Tânia Carvalhal também, indicada pelo Trevisan. E eu tive uma grande amizade com ela e um grande ensinamento em relação à produção poética. Sempre lidei bem com a crítica, sempre. Eu acho que nada tem, assim, consenso, né? Mas a crítica que ele me falava era uma crítica construtiva de mostrar o processo. Essa crítica é a coisa mais sensacional que tem. Agora, existem algumas críticas que são destrutivas e que a gente precisa ter muito cuidado. Esse projeto é a nossa menina dos olhos. É um projeto que nasceu com a Lenira Fleck. E depois nós temos um coletivo que foi se alargando. Nós temos duas diretoras, Graça Nunes e Carlota Albuquerque. E a nossa querida atriz, Janaína Pelizon, que nos acompanha. E nós estamos em cartaz há 5 anos com esse projeto. E há 3 anos no Teatro São Pedro. E é uma coisa sensacional. Eu e a Lenira fazemos o texto. Eu trabalho as imagens dentro do cenário. E a Graça e a Carlota fazem toda a concepção cênica. E a gente tem tido, assim, uma receptividade de público incrível. Porque lota sempre. O último espetáculo foi Freud e Jung. A gente fez duas sessões, que foi muito boa. E nós terminamos esse ano com Freud e Ana Freud. A gente trabalha com a psicanálise, trabalha com a literatura, trabalha com a arte. É um projeto transdisciplinar realmente. Tanto na concepção, quanto na sua abordagem. Já fiz milhões de tratamentos psicanalíticos. Hoje em dia eu faço um outro tipo de trabalho. Mas estou sempre vasculhando o meu interior. que acho, assim, rico e eu sou desconhecida para mim mesmo, né? Então, a poesia é uma coisa que me ajuda muito a encontrar esse desconhecido. Porque eu trabalho com a poesia muito diferente das artes visuais. As artes visuais é muito racional. A poesia, não. Eu me sento no computador para escrever. Não sei o que vai acontecer. E, geralmente, quando eu me deparo com a produção, isso também acontece com as artes visuais, eu penso, quem foi esta pessoa que fez isso? Eu não sei qual de mim, nesse momento, esteve mais à frente para produzir e criar essas coisas que eu faço. Na verdade, assim, algumas pessoas perguntam, como é que tu resolveste ser artista? Eu não resolvi isso. Desde pequena, eu não questionei. Eu fui fazendo. E aí apareceu isso. Eu tenho três filhos que estão sempre, quando possível, comigo, né? Mas no crescimento deles, eu tive uma presença muito efetiva. E acredito que... Eu trabalhava num ateliê, né? Mesmo dando aula, mas quando eu estava em casa, eles estavam sempre do meu lado e tal, possibilitando essa troca muito rica. Às vezes, tem coisas positivas, às vezes, negativas, mas eu cheguei à conclusão que tem mais positivas. Porque, às vezes, eu trabalho até altas horas da noite, mas eu estou em casa, né? Eu estou ali no meu aconchego, no meu conforto, no lugar que é um lugar, assim, que eu me sinto o melhor lugar do mundo, né? Então, isso aí é gratificante. Morei na Zona Sul depois que eu me casei. Eu morava no Moinhos de Vento. Mas eu assumi a Zona Sul de uma forma muito forte, muito vigorosa. Eu não imagino morar em outro lugar. A Zona Sul é maravilhoso. Eu acho que é leve, é arejado, é informal. Uma coisa parecida comigo, né? O Guaíba é algo fundamental, né? Me inspira demais. Já fiz milhões de trabalhos sobre o Guaíba e eu tenho, na verdade, eu acho que mais de 600 trabalhos sobre a cidade de Porto Alegre. Eu acho que foi o artista que trabalhou mais sobre a cidade onde vive. O público que me assiste, que lê meus livros, eles são muito receptivos. Eu me sinto muito acarinhada por eles. Tem uma passagem muito antiga, que eu lembro com muito carinho, que foi quando eu fiz um trabalho sobre o Quintana. Se chamava Quintana dos 8 aos 80. Era um trabalho que eu fiz com a Liane Neves, que ela fez as fotografias, eu fiz o trabalho de arte, e a Tânia Carvalhal fez o texto crítico. Eu estava na livraria do Globo e eu perguntei, por acaso tens tal livro? Era um livro que estava com plástico. Aí eu disse assim, eu poderia tirar o plástico para olhar o livro, porque eu não quero comprar, mas não sei o conteúdo. Ela perguntou e disse assim, pois não, Liana, tinha. Eu disse assim, oi, mas como é que tu me conhece? Ela disse, ué, tu não fizesse Quintana dos 8 aos 80? E eu fiquei muito surpresa, porque uma pessoa, logicamente, que hoje é diferente, mas na época um livreiro era um livreiro. Hoje em dia a gente pergunta, eu acho que só a única livreira que existe em Porto Alegre é a Lu, Lu Vilela, porque o resto tu, eles nem sabem o que tu está pedindo na livraria. E a moça sabia quem eu era, então eu estava iniciando, era ainda incipiente e eu fiquei feliz com aquilo, porque o trabalho tinha atingido um público que era um público mais geral, um público mais genérico, não tão específico, com a especificidade do conhecimento. Bom, tem muitos, Fernando Pessoa, Ilda Hust, Clarice Lispector, incrível, Mário Benedetti. Ah, e aí vai uma quantidade de gente, Ernesto Sábato, maravilhoso. Então tem, assim, milhões de influências, não só dentro do campo da poesia. Eu sempre cito o Mário de Andrade, que ele disse, eu sou 300, eu sou 400, porque aquilo que se fala é um reflexo de tudo que a gente tem dentro. Então é uma polifonia de vozes que sai daquilo que a gente transmite. Então as influências são enormes, tanto de artistas plásticos, tem muitos, tem um que é o meu guru, Andy Warhol, e toda a turma dos pop. Então tem, assim, vários, vários, The Kooning, sei lá, até não consigo me lembrar agora a quantidade. Mas, por exemplo, agora me lembrei do Artaud, que não é artista plástico, mas é um teatrólogo. Me lembrei de Gilles Deleuze, que é um filósofo, que eu me calco muito nele. Então vai assim, Bourdieu, e aí Simondon, um monte de gente que está... Na verdade a minha vida toda é lazer, porque o meu trabalho é só prazer. Então essa história de dizer assim, amanhã eu tenho um hobby. Não, meu hobby é o meu trabalho. Então isso aí também é algo que te faz pensar que a vida é boa, né? Porque tu faz aquilo que tu gosta. Às vezes eu vejo pessoas assim, que trabalham em coisas que não gostam, e vão para o trabalho desesperadas, amarguradas e loucas para que termine o dia. O dia, para mim, é sempre uma festa. Eu poderia me imaginar psicanalista, poderia me imaginar uma química, ou talvez uma coisa que eu acho maravilhosa, uma perfumista. Eu acho uma coisa muito linda. uma pessoa que faz perfumes. Estamos preparando quatro livros para a Feira do Livro, né? Tem um projeto que também é algo que me dá muita satisfação, que é o Blue Noites, que eu estou fazendo no Café Fonfon com a Beth Krieger. Abri uma outra frente, estou cantando standards de jazz, e isso aí também é uma coisa gratificante. E aí,